E finalmente, meus amigos e amigas, na próxima semana, nos dias 23 a 25 de fevereiro, já teremos carro na pista para a pré-temporada da Fórmula 1, que irá acontecer no circuito de Sakhir, palco do Grande Prêmio do Bahrein. E a equipe Heiss, que foi a primeira equipe a divulgar que seu chassi já estava pronto e aprovado, a primeira a divulgar a pintura do seu novo carro, e agora também foi a primeira equipe a divulgar a sua programação para os testes da pré-temporada. Sei que muitos gostariam de ver os dois carros na pista ao mesmo tempo, e também ver o Pietro Fittipaldi pilotando um novo carro da equipe americana, mas infelizmente não será bem assim. Segundo publicação da Heiss em seus perfis nas redes sociais, ela irá revezar seus carros durante os testes. Isso é normal, até mesmo para a equipe poder focar sobre os pontos de melhorias nos seus carros. Então, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, teremos o Nico Huckenberg pilotando pela manhã, e no período da tarde, teremos o Kevin Magnussen. Já na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, Kevin Magnussen começará o dia de teste pilotando, e depois será a vez do Nico Huckenberg. E no sábado, último dia de testes da pré-temporada, Nico Huckenberg começará o dia pilotando, e por último, teremos o Kevin Magnussen. E como falei no início do vídeo, nenhuma programação para que o nosso piloto brasileiro, o Pietro Fittipaldi, possa pilotar nesses três dias de testes da pré-temporada. É, mas creio que ele deve ficar lá acompanhando a equipe e quem sabe não surge alguma oportunidade. Se isso acontecer, é claro que iremos trazer para vocês aqui no Point F1. Igual, vamos trazer uma cobertura da pré-temporada. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se para não perder nenhuma informação. Bom, se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!